Não tem espalho, não tem um cantor Até lá, só tá sentado sim, ou tá sentado sim Oh, ai, mori, 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 sim Oh, que é mais mais que é muito confort Até lá, só tá sentado sim Ó, né, mori, sim Oh, ai, mori, sim Oh, né, mori, sim Outras setas, outras setas, outras setas Outras setas, outras setas Não há poder ir sem você Estar com você é como um rebelião Não há poder ir sem você Não há poder ir sem você Não há poder ir sem você Outras setas, outras setas 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 Vamos lá, vamos lá